Música Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque e já virou hábito de todas as sextas-feiras uma pauta super interessante e no dia de hoje vamos abordar um assunto pertinente que é a qualificação do profissional para falar deste assunto aqui na Secretaria da Educação nós convidamos o professor Marcos César que vai falar desta parceria com a Secretaria da Educação o que motivou esta parceria quais os benefícios desta parceria e qual o alvo professor, muito obrigado em receber a nossa reportagem o senhor me falou que esta parceria já existe há três anos depois de uma conversa com o secretário da pasta, Moacir de Souza como aconteceu isso, o que motivou a Unifesp a fazer esta parceria? Bem, a Universidade Federal de São Paulo chegou a Guarulhos em 2006 e já imediatamente em 2007 começamos uma fecunda parceria com a Secretaria de Educação especificamente há três anos atrás eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o secretário de Educação, o professor Moacir em que discutíamos o complexo tema da inclusão na rede pública municipal de educação e naquela ocasião mostrávamos ao secretário alguns programas de pesquisa que tínhamos no âmbito do programa de pós-graduação Educação e Saúde que funciona na Unifesp pois bem, compartilhávamos a informação de que estávamos trabalhando intensamente com o tema inclusão visando a trazer para a cidade uma abordagem densa baseada nas décadas de experiência que a Unifesp tem a respeito da escolarização de crianças com deficiência e da escolarização de crianças grave ou cronicamente enfermas à medida que expunhamos à Secretaria de Educação os passos que dávamos o secretário nos fez uma proposta de que trabalhássemos em conjunto reunindo os esforços de pesquisa da universidade com os processos de formação continuada dos profissionais de educação da cidade de Guarulhos foi por isso que quando comentamos que no âmbito desse programa tínhamos um laboratório de ensino e vulnerabilidades infantis conhecido pela sigla, LEVI e que este laboratório de ensino e vulnerabilidades infantis tinha um projeto de formação contínua para professores das redes públicas ele nos ofereceu um espaço para que celebrássemos uma parceria e em trabalhando na produção de conhecimento própria da pesquisa fizéssemos aqui com os profissionais de educação de Guarulhos uma formação continuada relacionada especificamente ao tema inclusão Agora professor, é evidente que o que chama a atenção desta parceria porque hoje se o profissional de educação fosse trabalhar fosse estudar em um pós-graduação isso demanda tempo eu acho que foi pensando nisto que esta parceria existiu Veja a universidade quando chega ela tem na sua configuração a obrigação de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão a universidade não existe sem este tripé porém veja, a interação com os processos de formação contínua exigem uma estratégia dupla um, abrir espaço à rede pública para a pós-graduação e já temos conosco pessoas fazendo mestrado, doutorado e assim por diante só que isto tem um ritmo próprio adequado às demandas da pós-graduação o que concebemos na ocasião em que conversávamos era repetir aqui uma experiência de formação que aprendemos no contato que mantivemos com universidades da Holanda da Alemanha e da Inglaterra que experiência é essa? a experiência das escolas livres ora, instalamos aqui onde estamos uma escola livre para formação inclusiva que abre espaço aos profissionais da educação para que recebam aqui resultados os mais atuais das pesquisas que fazemos mas essa formação tem uma característica bastante democratizante ou seja, ela não tem pré-requisitos o profissional da educação pode participar da escola livre receber uma formação adequada e atualizadora do que o universo da pesquisa está fazendo sem que isso tenha processos de seleção e níveis de exigência de formação prévia que pudessem impedir a sua presença aqui ao contrário, o pressuposto básico é contar com aquele que está diretamente envolvido com a criança no chão da escola Quantos profissionais já passaram por aqui nessa parceria? Veja, nós estamos interagindo com a Secretaria de Educação desde 2007 em alguns momentos nós chegamos a interagir com mais de mil professores por ano em vários projetos e nem todos de iniciativa da Unifesp vários foram iniciativas da Secretaria de Educação como por exemplo o projeto Escola que Protege e que recebiam o nosso apoio este aqui a escola livre para formação inclusiva a única dificuldade que temos e bastante compreensível é que os espaços físicos são sempre limitados ora, semestralmente estamos abrindo 50, 60 vagas o que permite somar entre os que estão interagindo com os universos de pesquisa pós-graduado com os da escola livre uma média de interação de 200 profissionais ano mais ou menos estou conversando com o professor Marco César da Universidade Federal de São Paulo estamos falando da inclusão social da qualificação profissional dos profissionais desta secretaria agora, essa modalidade de escola livre que é uma experiência que vocês conhecem e tiraram proveito da Holanda, da Alemanha e da Inglaterra o senhor acredita que esta experiência ela vai surtir efeito já surtir efeito de imediato quais os resultados que o senhor tem acompanhado eu estou bastante convencido que o impacto da formação dos debates da formação e da informação que o profissional usufrui nas escolas livres impacta diretamente o trabalho no chão da escola especialmente especialmente porque o universo da inclusão é objeto de uma reflexão densa que desloca a intervenção de uma intenção curativa de uma intenção patologizante que toma aquela criança como um corpo estranho entre corpos normais o que não existe e passa e transfere a reflexão para o universo que pergunta o tempo todo o que podemos e devemos fazer juntos a despeito de nossas diferenças esse deslocamento tem um efeito rápido de convidar o universo docente de gestão da educação a digamos assim a deixar de esperar pelo que não virá eu explico a presença da criança cronicamente enferma ou da criança com deficiências muitas vezes é acompanhada da expectativa que situações muito particulares de seu corpo primeiramente se resolvam para que depois a pedagogia surta os seus efeitos isso não é adequado isso não é adequado se é desejável e saudável sempre buscar o melhor o que supere situações de limitação inclusão é trabalhar com a limitação é reconhecê-la é considerá-la parte é a a disseminação desse modo de pensar encontra grande receptividade porque as pessoas percebem e isso é algo que nos orgulha muito que elas têm já já têm saberes inclusivos tanto assim que desenvolvemos junto com essa mesma rede um projeto de pesquisa denominado plataforma de saberes inclusivos com o qual nós registramos as experiências bem sucedidas de docentes lidando com essas limitações percebe? e ao registrarmos é possível verificar veja o quanto já se sabe de faltando apenas um acréscimo daquilo que a universidade pode dar com base em sua experiência de pesquisa professor marco césar parabéns pela iniciativa eu tenho certeza que o assinante na tv destaque além de acompanhar e ficar curioso é uma experiência que serve de exemplo para outros setores da sociedade nós muito obrigado e parabéns pela iniciativa eu que agradeço foi uma honra a inclusão social ainda é tema de debate em várias famílias preocupada com isso a secretaria de educação do município de Guarulhos que tem como secretário o professor Márcio de Souza tem uma parceria firmada com a universidade federal de estado de São Paulo a Unifesp que trata dentre outros assuntos da inclusão social e a importância disso a conversar há pouco com o professor marco césar que é o responsável pela parceria que acontece desde 2007 eu converso agora com a professora Sandra Soria diretor do departamento pedagógico da secretaria da educação professora na prática quais os resultados que a senhora vem acompanhando desses professores nesta inclusão social bom essa parceria ela tem um papel fundamental na formação dos professores eu acho que eles tem possibilidade o Levi a plataforma do Levi tem possibilitado o desenvolvimento de uma de uma percepção para além da questão da inclusão educacional das questões da vulnerabilidade das crianças porque são questões bastante importantes que por vezes dificultam o trabalho pedagógico em sala de aula não basta a gente incluir a criança a gente tem que compreender a condição de vida que essa criança tem muitas vezes uma condição de saúde debilitada com algum tipo de agravo às vezes uma asma ou uma situação qualquer que impeça a criança de frequentar a escola ou ainda que impossibilite essa criança de tirar um melhor proveito da escola então eu acho que esse trabalho de formação que a Unifesp vem fazendo ajuda a sensibilizar os professores nesse sentido a perceber a importância de a gente olhar o todo a criança como um todo para poder incluí-la de uma forma melhor e a formação é fundamental e é de excelência vindo da Unifesp acho que a gente tem um trabalho de grande qualidade com ele a senhora como diretor do departamento a senhora tem acompanhado a presença do professor na sala de aula como é que ele tem desenvolvido isso? a gente tem inúmeras situações assim gerais eu não tenho um acompanhamento específico dos resultados dessa formação do Levi dentro da sala de aula mas a gente tem de um conjunto de ações e que as nossas crianças já estão sendo acompanhadas em sala de aula e cada dia o trabalho fica melhor cada dia a rede a inclusão é algo que já está posto na nossa sociedade na nossa rede há muitos anos todas as nossas escolas tem inclusões e a gente vem num movimento bastante intenso de cada dia melhorar o trabalho com essas crianças e eu acho que o Levi só tem ajudado nesse trabalho nessa formação de que maneira o professor participa ele é obrigado ou é espontâneo a participação é espontâneo quando o Levi abre um determinado curso a gente divulga para toda a rede aí os professores que querem se inscrevem e participam da formação agora é importante deixar claro que o professor que participa desta aprimoramento pedagógico conta ponto curricular para ele não é professora? com certeza a formação é certificada e aí o certificado vale pontuação na evolução funcional do professor é muito importante também para a carreira para a carreira desse professor não tem prazo essa parceria? não não tem prazo essa é uma das linhas de parceria que a gente tem com a Unifesp temos outras que eu considero de extrema relevância a gente tem outras formas de atuação da Unifesp tem a residência pedagógica tem alguns professores da Unifesp que prestam algum tipo de consultoria ou de assessoria a alguns determinados trabalhos que nós fazemos aqui acho que é a universidade colocando o seu saber a serviço do poder público do serviço público porque eles também são uma universidade pública e nós como uma rede pública temos que juntar forças para atender cada vez melhor a nossa população portanto nesse primeiro bloco do programa conversamos aí com o professor Marcos Sérgio e também com a professora Sandra que é diretora do departamento pedagógico da Secretaria da Educação e aí Legenda por Sônia Ruberti